Além de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, quer incentivar também a população a comer de forma mais saudável. Para isso foi criado um manual com dicas de nutrição. Marisa Saldanha é coordenadora de uma entidade que cuida de 45 idosos em tempo integral na capital do país. No local são oferecidas seis refeições, muitas com produtos do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que compra de agricultores familiares e ajuda a alimentar pessoas em situação de risco. Segundo a Marisa, a preocupação é ter um cardápio balanceado. O cardápio é elaborado por nutricionista de acordo com as necessidades dos idosos. E para detalhar como armazenar e preparar os alimentos, além de ajudar na elaboração de cardápios e refeições balanceadas, o Governo Federal lançou um guia. Como explica a Luizete Bandeira, coordenadora geral de educação alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A gente saiu do mapa da fome, que é um mapa publicado recentemente pelas Nações Unidas. E a gente tem o desafio de qualificar a oferta de alimentos no Brasil. O Manual de Orientação para a Oferta de uma Alimentação Adequada e Saudável é voltado para os profissionais das mais de 11 mil entidades socioassistenciais, como creches, escolas públicas e asilos, que recebem e preparam os produtos do PAA em todo o país. A ideia é incentivar uma alimentação mais saudável e equilibrada. Além de nutritiva, a alimentação vem agradando. A aposentada Oneida da Silva não perde uma refeição. Eu gosto mais de arroz, feijão e verdura, mas carne tem todos os dias. O manual elaborado pelo Governo Federal também orienta prefeituras e gestores locais sobre como aderir ao PAA. O documento pode ser acessado no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.